Cloreto de magnésio, para que serve? Conheça os 10 benefícios do cloreto de magnésio, suplemento para tratar e prevenir diversos problemas de saúde. O cloreto de magnésio pá serve para tratar e prevenir nosso corpo de uma série de problemas, trazendo benefícios para nossa saúde. Como o magnésio é utilizado em centenas de funções do nosso organismo, ele auxilia no combate a diversos problemas de saúde. Veja alguns dos benefícios que o cloreto de magnésio pá pode trazer. 1. Aumento das funções cerebrais. Estudos indicam que uma adequada concentração de magnésio no cérebro melhora o aprendizado e a memória de curto e de longo prazos, pois aumenta a elasticidade e densidade das sinapses na zona do cérebro correspondente à memória. Um novo composto chamado magnésio elitreonato ou MGT se mostra bastante eficaz para melhorar funções ligadas ao cérebro. Ele atua como protetor das sinapses e pode prevenir o mal de Alzheimer. 2. Fortaleça os ossos. O magnésio tem relação direta com o metabolismo dos ossos. Sua deficiência no corpo está ligada com osteoporose e seu consumo, com a densidade óssea. Diversos estudos mostraram melhorias na saúde dos ossos depois da ingestão apenas de magnésio combinado com o potássio. 3. Combate infecções. Em 1915, o cirurgião francês professor Pierre Delbette procurava por uma substância melhorada para curar feridas. Assim ele descobriu que o cloreto de magnésio PAN não prejudicava os tecidos e tinha um ótimo efeito sobre a atividade leucocitária e a fagocitose. 4. Também descobriu que se o paciente consumisse cloreto de magnésio pavioral ou por injeções, o composto tinha efeito imunoestimulante, combatendo infecções. 4. Prevenção e tratamento contra enxaquecas e dores de cabeça. Estudos mostram que o magnésio é uma opção bem tolerável pelos pacientes, segura e barata para prevenir enxaquecas. 5. Também se mostrou eficaz em tratamento agudo contra diversos tipos de dor de cabeça. 5. Prevenção ou tratamento contra a perda de audição. A perda de audição é um problema relativamente comum e grande parte dos casos é resultado de distúrbios metabólicos. O exato processo realizado pelo magnésio não é totalmente conhecido, mas como é um tratamento seguro pode ser usado sozinho ou em associação para prevenir ou tratar a perda de audição, principalmente na perda auditiva induzida pelo ruído. 6. Aminizo o estresse. A quantidade de magnésio no corpo está associado com o nível de estresse. Quanto maior estresse mais magnésio será perdido do nosso corpo. O magnésio tem papel protetor para diminuir os efeitos adversos do estresse que é potencializado pela hipomagnesemia e vice-versa. 7. Prevenção e tratamento contra a depressão e ansiedade. Estudos mostram que o consumo diário de magnésio é um importante agente preventivo contra a depressão e ansiedade. 8. Reduz a intensidade de vícios. A administração de magnésio reduz a intensidade dos vícios em álcool, nicotina, cafeína e também em drogas ilícitas pelo seu efeito moderado de estimular o sistema de recompensa do cérebro e pela redução da atividade de substâncias relacionadas ao uso compulsivo. 9. Diminui o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares. Hipertensão é um dos maiores fatores de risco para doenças do coração e derrames. A suplementação de magnésio diminui a pressão arterial e também os riscos de doenças cardiovasculares e derrames. 10. Combate a asma em crianças. Estudos em adultos foram inconsistentes. Já em crianças houve melhora nas funções pulmonares em 80%. Além desses benefícios citados acima, o consumo de magnésio está sendo estudado para o tratamento e prevenção de outros diversos problemas. O modo como o magnésio age em diferentes situações ainda não é totalmente compreendido. Assim, há muito o que descobrir ainda. Mas lembre-se, apesar de ser um suplemento e não necessitar de receita médica, consulte um médico ou um nutricionista antes de consumir o cloreto de magnésio pá. Como tomar cloreto de magnésio? Para comprar o cloreto de magnésio pá é necessário buscar um lugar confiável, como farmácias ou sites na internet seguros, para garantir sua procedência. Você pode comprar o suplemento em cápsulas, pó ou líquido, gotas. O pó possui um gosto não muito agradável, portanto alguns optam por cápsulas, apesar de serem um pouco mais caras. O suplemento em cápsulas e em forma líquido devem ser ingerido com bastante água. Para tomar o cloreto de magnésio pá em pó é necessário sua diluição em água filtrada. Para tomar corretamente o cloreto de magnésio pá deve-se seguir as instruções da embalagem. Contra indicação o cloreto de magnésio pá é considerada uma substância bastante segura. Porém não é indicada para pessoas que possuam problemas nos rins, miastenia grave ou estejam com diarreia. Pois o cloreto de magnésio pá tem propriedades laxativas. Refeitos colaterais do cloreto de magnésio e o consumo do cloreto de magnésio pá geralmente é bem tolerado pela população. Porém, em alguns casos, pode causar enjôo, vômito, diarreia. Se tomado em altas concentrações, pode causar intoxicação e levar hipotensão, fraqueza muscular, dificuldade em respirar, entre outros. Gostou do vídeo? Deixe um like e se inscreve no canal e até próximo vídeo.